Sob os prédios que escondem o sol Tive sempre a caminhar Vejo janelas, a vida com pressa A densidade da cidade Acostumado a coisas tão formais Entrei pra cabine 103 E tô guiando o carro pela contramão Por isso eu tô aqui O peito ardendo em brasa A cidade vai parar Pra te esperar descer A escada da tua casa Em vermelho degradê Por isso eu tô aqui O peito ardendo em brasa A cidade vai parar Pra te esperar descer A escada da tua casa E depois a gente vê Vida mansa disfarçando o caos O concreto a respirar Entre promessas de vidas eternas Demorei a te encontrar Acostumado a coisas tão banais Sou o rei da cabine 103 E nem me importam os desaforos Os metais da 116 Eu tô guiando o carro pela contramão Por isso eu tô aqui O peito ardendo em brasa A cidade vai parar Pra te esperar descer A escada da tua casa Em vermelho degradê Por isso eu tô aqui O peito ardendo em brasa A cidade vai parar Pra te esperar descer A escada da tua casa E depois a gente vê Por isso eu tô aqui O peito ardendo em brasa Em brasa A cidade vai parar Pra te esperar descer A escada da tua casa Em vermelho degradê Por isso eu tô aqui O peito ardendo em brasa A cidade vai parar Pra te esperar descer Pra te esperar descer A escada da tua casa E depois a gente vê Vem 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 Vem